Eu procuro alguém Pra fazer poesia comigo Tem que ser terno e triste É essencial que seja triste Os olhos de poeira Muita saudade e medo Já estudei até logo Com jeitinho de adeus Tem que ser distraído E sorrir a tua Sem querer chorar E nunca conseguir E ter amado Muito E ter sofrido E andar de poeta Que fala sozinho E falar muito Abandonadamente É preciso ter jeito De quem tá querendo ser criança outra vez E as mãos De jardineiro Quando está chovendo Que sabe muito Quando começar a sorrir Mas nunca sabe Começar a falar Mas a maior urgência Que existe O essencial O muito essencial É ser Imensamente triste Eu quero ver E a mesma coisa